Aqui na nossa Pará, estão guardando um peco e pisar, se voem, você vai cair, olha que a cor é passa, nós atacamos e sorves, eu digo que não vai cair, eu te vi aqui na nossa Pará, aqui na nossa Pará, aqui nós estamos lindando gente, tem clã para passar aqui, E o que é que temos são nossos turcos, e com o sal e a foto aqui que passam, toda a quenda traz justos para nós, para que o que é que temos é a mensagem. Queda pendiente, um bem que nos tenha pronto. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti